Então vamos aprender a fazer uso das folhas de unir como substrato. Então vamos aprender a fazer uso das folhas de unir como substrato. É um substrato muito rico em macro e micro elementos. Nitrogênio, fósforo, patássio, molibidênio, cobre, zinco, cálcio, magnésio. Essas folhas são riquíssimas e estão todas embaixo da árvore se desperdiçando. Então a gente recolhe, bota num balde. Precisamos de uma bandeja, porque nós vamos peneirar para deixar ele bem triturado. Então precisamos de uma bandeja e precisamos também de uma peneira. Dessa que os pedreiros usam para peneirar areia. Então nós vamos colocar agora as folhas na peneira e com a mão a gente vai esfregando estas folhas na peneira. E elas vão se triturando. Você vai com calma, não precisa pressa. E depois que vocês vão ver o resultado maravilhoso, que é isso que vocês estão vendo agora. As folhas do ninho peneiradas. Então a segunda parte é que a gente vai colocar agora esse substrato num vaso, certo? Aí por acaso tem dois vasos e nós vamos colocando por camadas, certo? Bota uma camada de ninho e uma camada de terra vegetal. E assim sucessivamente. Mais uma camada de ninho, mais outra camada de terra vegetal. Até completar o vaso. Pronto, aí vocês estão vendo que foram colocadas as camadas e até encher. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir uma pequena cova para colocarmos as mudas nesse vaso. Eu escolhi a rosa do deserto, tá certo? Eu já tive uma bandeja com a muda e nós vamos plantar a rosa do deserto aí nesses dois vasos. Nesses pequenos vasos. Vocês vão ver aqui a rosa do deserto. Aí está a rosa do deserto. Nós vamos retirá-las. Vamos fazer dois vasos, né? Vamos tirar duas mudinhas da rosa do deserto. Vamos colocar os vasos. Certo? Então vocês já estão vendo aí que uma já foi colocada. E agora vocês estão vendo que a outra eu já coloquei naquela pequena cova que foi aberta com o auxílio de um tubete. De um tubete, tá certo? Então gente, é isso aí. Já tem outras mudas feitas usando o substrato de mim. E agora eu estou mostrando para vocês. Ela já mais...